Trânsito Cidadão. Oito horas e trinta e cinco minutos, hoje quinta-feira, dezesseis de maio de dois mil e dezenove, nos estúdios, nosso amigo Evandro da CFC Santa Helena. Bom dia, Evandro. Bom dia. O Evandro que estava de aniversário ontem, chegou aqui, já ganhou presente, que beleza, né, Evandro? Muito bom. Aí sim, viu vantagem, né? É. Ganhou aqui o Viramate da Rádio Comunitária, a gente mandou fazer algumas, eh, algumas unidades aí pra presentear os ouvintes. O Evandro, então, foi presenteado aí por conta do aniversário dele. Beleza, então. Vamos começando o nosso quadro Trânsito Cidadão. O Evandro recebeu nos parabéns de toda a equipe, de todos os ouvintes. Tem muito ouvinte que é fã aí desse quadro, porque aproveita pra ficar atualizado das normas de trânsito, né? Aproveita aí também pra pra tirar suas dúvidas e tal, se animar pra fazer a primeira habilitação e hoje nós vamos começar conversando sobre embreagem. Embreagem é é um item aí que pega muita gente na, na, na prova da autoescola, né, Evandro? Isso. É a pessoa, às vezes, ela acaba confundindo os pedais, né? Embreagem, freio, acelerador. Então, a gente precisa enfatizar bastante, né? Como usar e quando usar, né? Agora, aquela pessoa que já chega na autoescola sabendo dirigir, que clandestinamente aí dirige pelas ruas e tal, tem muita gente que tem a mania de dirigir com o pé na embreagem, né? Isso. É, e não é o correto, né? Uma vez que você tem o pé na embreagem, você vai tá usando o sistema, né? Forçando de forma desnecessária, né? E outra que você vai ter que usar a embreagem só nos momentos que forem específicos pra isso, seja pra arrancar, pra trocar de marcha e na hora que for imobilizar. Ah, entendi. Esses são, então, os momentos do uso da embreagem. Exato. Entendi. Agora, na hora que for freiar, tem muita gente também que pisa ali na, o jogo da embreagem com o freio. Freia antes de pisar na embreagem, pisa na embreagem antes do freio, como é que isso funciona? Não, pra você reduzir velocidade, sempre você vai usar primeiro o pedal do freio. A embreagem você não usa. Só quando você for reduzir marcha. Por que será, Evandro? Uma vez que você pisa na embreagem, você deixa o motor solto, vamos falar assim, tá? Você tá, é, você tá aliviando o processo, o trabalho que ele iria fazer, é, segurando através da marcha. Ou o freio motor, como o próprio livro traz. Aham. Então, você, pra reduzir, você vai usar o freio, tá? Não a embreagem. Pisou na embreagem, o motor, ele vai, vai ficar na lenta e o teu, teu veículo não vai segurar, vai ficar dependendo somente do sistema do freio. Entendi, entendi. Então, o primeiro passo pra você que quer reduzir a velocidade, seja de uma maneira, assim, mais abrupta, ou seja de uma maneira mais controlada, é pisar primeiro no freio e depois, quando houver necessidade de trocar a marcha, né, pisa na embreagem. Vai reduzindo sucessivamente. Entendi. Agora, a gente selecionou aqui uma ocasião, né, um momento no trânsito pra gente conversar também, que é o momento do quebra-mola, né? Tem essa placa aqui da, do quebra-mola, né? Que é a A18, né? Isso. Sinal aí, A18. Isso é uma placa de advertência, né? Fundo amarelo, forma retangular, né? Dístico e negrito, né? Saliença ou lombada. Saliença ou lombada, ou em alguns lugares também chama de quebra-mola. Geralmente na região sul, né? Vai viajar lá pra região sul, vai ver quebra-mola. Quebra-mola, né? Mas é no dito popular, né? Aham. Alerta o condutor pra existência sobre a superfície de rolamento de saliência ou lombada, ou então, como diz lá na região sul, quebra-mola. Legal. Agora, qual é a maneira correta de se passar pelo quebra-mola? Também é um momento de tensão, pra quem tá fazendo os testes da autoescola e tal, né? O momento de passar no quebra-mola. Então, tá, estamos nos aproximando de um quebra-mola. Ivandro, qual é, qual é, quais são as medidas? Você vai reduzir marcha, né? De terceira para segunda antes, sempre antes da lombada, no caso. Ou se você acabou de arrancar, você vai passar em segunda marcha, a menos que você tenha arrancado com o veículo próximo do quebra-mola. Que daí, nesse caso, você vai cruzar sobre ele em primeira marcha. Senão, pra você passar, cruzar sobre a lombada, o quebra-mola sempre em segunda marcha. Passando no quebra-mola em segunda marcha? Segunda marcha. Não dá pra trocar em cima do quebra? Não, sempre antes. Sempre faz a mudança, né? Faça a mudança, a redução antes da lombada. Não dá pra rampar o quebra-mola pisando na embreagem também? Também não pode. Não vai dar certo? O pé, pé esquerdo, ele não pode estar sobre a embreagem na hora que passar a lombada. Ah, entendi. Nada, então, de embreagem quando estiver passando pelo quebra-mola? Não, porque o motor fica solto, né? Volto a falar, né? Solto é uma forma de comunicação, né? Mas ele não vai estar, não vai estar engrenado. Ah, entendi. Agora, pode acontecer também, ali no trânsito tem outras, outros veículos e tal, inclusive um veículo na frente, passando na nossa frente no quebra-mola. Eu tenho um caos aqui pra contar, de um amigo meu que estava no trânsito, estava viajando, viajando, e aí teve um carro na frente dele, passando o quebra-mola, e ele bem apuradinho, grudado no carro da frente, o carro que estava na frente não deu conta, digamos assim, de completar o quebra-mola, porque tem uns quebra-molas que são mais compridos, que são também aquelas vias de pedestre, né? Sim. Esse também tem que estar engrenado em segunda. Segunda marcha. Tá. Aí, esse carro que estava na frente não conseguiu e acabou recuando, voltando, o carro caindo pra trás, né? E atingiu o carro desse meu amigo, furou, sei lá o que lá, que é um carro, uma coisa importante do carro, e ele teve que procurar um guincho, inclusive, pra levar o carro. Existe também essa questão da margem de segurança em relação ao carro da frente no quebra-mola, né? É, assim, automaticamente, todos nós, vamos dizer, questão de consciência, todos nós sabemos que, quando nós estamos muito próximo, a gente sabe, quando a gente está próximo do veículo, não tem uma distância pra precisar, né? Seria quanto maior a velocidade, maior a distância. Se bem que, dentro da cidade, a gente vai estar dando velocidade reduzida, mas a gente tem que sempre imaginar que isso pode vir, possa vir acontecer, de errar uma marcha, ou do motor morrer e o veículo vir para trás, né? Então, sempre ter essa cautela antecipadamente, né? Sempre fazer aquela previsão. Não entendi. Imaginar que isso pode acontecer, né? Que, por exemplo, às vezes a gente pega, sei lá, uns três carros na frente e logo ali adiante já tem uma, um cruzamento, que os carros estão parando, então eles estão indo bem devagarinho, né? Passando esse quebra-mola um por um ali devagarinho. Então, corre-se o risco, né? É, inclusive, até essa é uma situação que costuma acontecer muito, pega a nossa Avenida Brasil aqui, duas faixas que vão sentido pra e duas que retornam. A gente costuma falar, você vai usar sempre a faixa da direita. Eu tô circulando a faixa da direita, que tem estacionamento diagonal, alguém lá na frente vai dar marcha ré que vai sair, o que que você faz? Geralmente a pessoa bate a seta da esquerda e joga pra outra faixa. E quando ela faz isso, ela não olha no retrovisor se vem alguém que já tem iniciado. Você vai reduzir, você vai parar se precisar. Antes de você iniciar a manobra de ultrapassagem nesse caso, você tem que tentar imaginar por que aquele veículo parou na tua frente, o que que tá acontecendo, o que que será que tá acontecendo na frente dele pra eu ter imobilizado? Aí seria a mesma coisa do caso que você comentou, né? Na lombada, o veículo morreu, alguma coisa assim. Por que será que não tem um pedestre, algo? Então sempre tem que ter aquela distância, né? Para que o trânsito fluia de forma... Entendi. Às vezes você pensa, ah, então vou ter que ultrapassar e na verdade ele parou porque existe alguma coisa ali na frente e você também vai de encontro a essa coisa que tá ali, né? Exato. Às vezes seja um pedestre, às vezes o carro morreu, né? Às vezes errou marcha, alguma coisa assim. Mas e se não for, se for um pedestre. Entendi. Interessante, dicas boas aí pra você que tá acompanhando o nosso quadro Trânsito Cidadão. Conversamos sobre a questão da embreagem, né? Também colocamos a ocasião do quebra-mola e você vai ficando aí mais esperto, mais antenado. Evandro, legal demais, muito obrigado. Parabéns de novo aí pelo teu aniversário. Um abraço pro pessoal lá da CFC Santelena, os alunos, os ex-alunos, os funcionários em geral. E nós vamos nos encontrar semana que vem, né? Combinado? Combinado. Beleza, então. Obrigadão.